Música Nosso muito bom dia a você internauta que está nos acompanhando ao vivo em mais uma edição do programa Câmara Entrevista e também nosso muito boa noite a você telespectador do canal 16 que nos acompanha nessas noites que estão frias mas a TV Câmara está sempre buscando mais informações, mais conteúdo para levar a você da comunidade arexinense e olha, nosso entrevistado aqui no programa de hoje é o vereador José Rodolfo Mantovani Bom dia vereador, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no Câmara Entrevista Bom dia Gleison, bom dia internautas e boa noite aos telespectadores que nos acompanham nesse momento, é uma satisfação estar aqui conversando com a nossa comunidade e prestando contas do nosso trabalho, prestando contas das atividades e dos posicionamentos que como homem público tomo em defesa dos interesses do cidadão de Arexin e é sempre importante esse canal de comunicação que nos possibilita demonstrar, conversar, demonstrar de uma forma bastante clara o nosso posicionamento, a nossa forma de pensar e agir, como já disse em defesa dos interesses da nossa cidade e da nossa população Bom, antes de nós darmos sequência, eu quero avisar aos internautas que estão nos acompanhando ao vivo que você pode mandar sim as suas perguntas através do Twitter da TV Câmara, arroba TV Câmara Arexin esse é o nosso canal de comunicação, você pode mandar as nossas perguntas que o vereador Mantovani estará prontamente aqui à disposição para respondê-las Agora vereador, eu acompanhei na última semana algumas declarações suas, em especial sobre a questão do aterro sanitário O senhor quando foi secretário municipal na gestão do prefeito Zanella, acompanhou toda a implantação desse espaço para o depósito do lixo, no entanto agora o senhor tem se manifestado que aquilo está uma situação até preocupante Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa situação É, esta questão do lixo, ela tem sido motivo de muito debate na nossa cidade Ela tem sido motivo de milhares de reclamações na nossa cidade Ela tem sido motivo de angústia, ela tem sido motivo de preocupação Ela tem sido também motivo de descaso Por quem responsável pela gestão e pelo cuidado nessa questão do manuseio, da gestão, enfim Dos resíduos sólidos de origem doméstica O lixo tem sido um grande problema na nossa cidade O lixo tem sido debatido, discutido e explicado por dezenas de vezes Ele já foi motivo de audiências públicas Tanto por parte do governo de Erechim como por parte desta Câmara de Vereadores Ele já foi motivo de questionamento ao prefeito, à vice-prefeita, aos secretários que passaram pela pasta Mas a verdade é que nós temos uma gestão, nós temos uma administração Nas questões que envolvem o lixo do município de Erechim Caótica e absolutamente desorganizada Eu, de fato, quando secretário de desenvolvimento econômico Participei, sim, da implantação, junto com a secretaria de meio ambiente, à época Da implantação deste aterro sanitário Que foi uma meta da administração passada Inclusive ajustada com o Ministério Público De que Erechim deveria e teria que ter, a partir de um determinado momento Um local construído sob normas técnicas corretas Sob supervisão técnica correta Para que ali, naquele local, se dispusesse todo o lixo doméstico produzido no município de Erechim E é um projeto que iniciou-se lá ainda em 2005 2004, 2005 E que veio sendo construído Onde o município de Erechim investiu milhões de reais Para que, se tivesse este local Onde nós iríamos depositar o lixo Oriundo da coleta Que se faz casa a casa no nosso município De uma maneira correta E que esta disposição Que esta colocação do lixo Não trouxesse qualquer tipo de prejuízo Ao meio ambiente e à saúde pública Isso, eu me lembro muito bem E a gente até tem fotos disso Na época o senhor, até com promotores Foram lá fazer a verificação do local E aí se construíram células Perfeitamente Células para onde nós faríamos a disposição desse lixo Bom Além do aterro sanitário Que é onde se faz a disposição desse lixo Nós também temos um segundo momento Que é a coleta do lixo Propriamente dita E que é a parte que as pessoas estão mais acostumadas a ver O cidadão normal, o homem comum Ele, na sua ampla maioria Não conhece o aterro sanitário Não tem noção do que é o aterro sanitário Mas ele tem noção da coleta do lixo Na frente da casa dele Que é aquela coleta que o caminhão passa E que foi implantado ainda em 2007, 2008 A tal da coleta seletiva Conhecida como coleta seletiva Inclusive teve campanhas educacionais Fizemos campanhas educacionais Para que as pessoas criassem o hábito De separar o lixo orgânico Do lixo seco Do lixo possível de ser reciclado Enfim Uma série de medidas visando o que? A correta utilização do aterro sanitário Este que está sendo construído lá E que estive visitando na segunda-feira E foi motivo de manifestações minhas Já na imprensa E também nos meios eletrônicos Em especial A minha página na internet Fui lá vistoriar Fui lá ver em que situação Se encontrava o aterro sanitário Amigo Gleison E saí de lá decepcionado Saí de lá entristecido com o que vi Saí de lá Assim Realmente decepcionado Com as condições que encontrei No aterro sanitário Uma obra que custou milhões de reais Ao município de Erechim E que infelizmente Naquele momento E da forma como ele estava lá Tinha se transformado Num lixão a céu aberto E não num aterro sanitário Nós construímos um aterro sanitário Aqui nessa cidade Que servia de modelo Ao estado do Rio Grande do Sul Ele era visitado Por outros municípios do estado Do Rio Grande do Sul E também de Santa Catarina Para ser copiado Para que outras cidades Fizessem igual E agora você vai lá E se depara Com o descaso absoluto Um descontrole absoluto E transformamos Um aterro sanitário Que havia lá Uma célula de reciclagem Uma célula para a colocação E a disposição do lixo De uma forma correta De uma forma Tecnicamente adequada Nós encontramos Na verdade Um lixão a céu aberto Com lixo esparramado Por tudo Lixo depositado A céu aberto O chorume Que é aquela água Que é oriunda Do apodrecimento Dos resíduos Escorrendo a céu aberto O chorume É uma substância cancerígena Terrível Extremamente prejudicial Ao ser humano E tudo Praticamente abandonado Esta é que é a realidade Eu pergunto Eu pergunto vereador Na sua visão De De vereador Quem falhou E de quem A comunidade Deve cobrar As responsabilidades Por essa situação A comunidade Tem que cobrar As responsabilidades De quem Tem a responsabilidade De fazer a gestão Essa que é a realidade Ora O homem comum O cidadão comum Esse que está pagando O IPTU agora E no seu carnê Do IPTU Tem lá O lixo Que o senhor paga Pela coleta E pela disposição Do lixo Este cidadão Ele tem que ter O serviço prestado Afinal ele paga Por isso E paga caro Por isso Não é barato As taxas de coleta De lixo Até porque A gestão do lixo Não é barata Ela realmente Custa caro E o cidadão Que paga isso Ele tem que ter Receber em contrapartida Um serviço adequado Se ele não recebe Um serviço adequado Ele tem que cobrar De quem Tem que cobrar De quem tem a responsabilidade De fazer a gestão E o controle Tem que cobrar Do governo Tem que cobrar Do município de Erechim Da administração pública É óbvio Vai cobrar de quem Ora O cidadão Paga caro Pela coleta de lixo Não tem o serviço Quando tem É de péssima qualidade Ele vai se queixar Para quem Como se diz Popularmente Vai se queixar Para o bispo Não Ele tem que ir Cobrar soluções Do gestor público Que está aí Para resolver Essas questões Mas O gestor público Está aí Para não Deixar Estas questões Acontecer Foi omisso No meu modo de entender Foi omisso Não soube fiscalizar Não fiscalizou A atuação No caso Da empresa Contratada De forma alguma Foi omisso Foi conivente Foi relevante Empurrou Deixou O assunto Foi se espichando E foi E foi Até que nós Chegamos nesse ponto Que nós temos O caos total Neste momento Em que lidou Em entrevista As ruas De nossa cidade Estão cheias De lixo De novo É a primeira vez? Não Nós já tivemos Dezenas de situações Desse tipo Ora A administração Do município Foi avisada Muitas vezes Inclusive por este vereador Vários pronunciamentos Várias cobranças A audiência pública Feita aqui nessa casa Com a presença Do secretário do meio ambiente Para discutir o assunto Mas o que é que você resolveu? Nada Foi se protelando Se protelando Vamos analisar Vamos estudar Aí se passou a discutir Que tipo de sistema Nós íamos utilizar O problema estava no sistema Na sua opinião? Claro que não O sistema é bom O sistema de reciclagem De lixo implantado Em Erechim É um bom sistema Porque me parece Que nos anos anteriores Não fazer nenhuma alusão A governo aqui Mas me parece Que ele bem ou mal Funcionava É claro que funcionava Mas o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo agora? Esse sistema Que o senhor tem Na frente da sua casa Com as duas caixas coletadoras Uma para o lixo orgânico Outra para o lixo seco Ele foi implantado A duras penas Os contribuintes Gastaram dinheiro Para colocar essas Atualizar Adequar Essas Lixeiras Nas suas residências O município Gastou fortunas Fazendo campanhas De conscientização Para que nós Tínhamos que aprender Mudar os nossos hábitos E fazer a reciclagem Do lixo E tudo isso Está onde agora? Jornalista Gleis Isso tudo Foi jogado fora Porque o O sistema Foi Foi tão judiado O sistema Foi tão agredido Que As famílias As pessoas Não fazem mais A separação prévia do lixo Elas simplesmente Não fazem Por quê? Porque a empresa Que devia fazer A coleta De forma separada Em determinados dias O lixo orgânico E em determinados dias O lixo seco Passou a misturar tudo Passou a amontoar tudo No meio da rua Então o cidadão Que já havia adquirido O hábito De fazer o processo seletivo Olhando aquilo tudo Disse E pensou Mas Por que é que eu vou Fazer isto tudo Se a empresa Que é paga Por mim Pelo contribuinte Que deveria fazer A coleta De forma seletiva Não faz E o município De Erechim A administração Do município De Erechim Que tinha que promover A correta fiscalização Desta empresa Que é contratada E paga com dinheiro público Foi omissa Não agiu Como deveria ter agido O cidadão comum Pensamos Por que é que eu vou fazer Se quem deveria Recolher de forma correta E quem deveria fiscalizar Não fiscaliza Por que é que eu vou fazer Não tem sentido Isso tudo foi jogado fora A tal ponto Que vi E li Em jornal Desta semana Jornal local Desta semana Uma declaração Do prefeito municipal Que me deixou chocado Dizendo que agora Nós vamos fazer Uma fiscalização Rígida Sobre as questões Do lixo Agora Não é um pouco Tarde Essa situação Essa situação Vi que ela teve Também repercussão Nas redes sociais Vereador Eu vi Até o senhor Emitindo algumas respostas Para o prefeito Paulo Alfredo Polis Através do seu twitter E Direcionado ao twitter Do prefeito Polis Que também se faz presente Nas redes sociais Onde o senhor Colocava Que Exatamente essa questão Se não era pedir demais Mais paciência Para Para a população E principalmente O senhor Questionava ele Ou dava uma resposta Que o problema Não tinha sido originado Em 2007 Como ele havia colocado Até ele Fez uma menção Que ele estava tirando Alguns esqueletos Do armário Gostaria que o senhor Comentasse a situação É Isso É um É um hábito Tradicional Do ser humano Mas em especial Do gestor público Vamos Vamos capitalizar O que é bom O que é bom O gestor público Quer para ele Eu sou o pai Eu sempre digo Quando o filho é bonito Todo mundo quer ser pai Agora Quando o filho Tem problema Aí todo mundo Tira o corpo fora E tenta jogar Nas costas De outros A responsabilidade E foi o que o prefeito Quis fazer Essa semana No seu tweet Ele quis Dar a entender A população Erestinense Que esse problema Do lixo Era um problema Oriundo Desde 2007 Que não era novo O que é Absolutamente Inverdade Esta empresa Nova Era Que fazia Ou que faz Ainda em caráter De aviso prévio A coleta Ninguém sabe mais Como é que está Essa situação Se criou uma confusão Tão grande Que ninguém mais sabe Nem se essa empresa Faz ou não faz Porque agora Tem caminhões Da prefeitura Recolhendo lixo Nas ruas Tem caminhões E tratores Da prefeitura Lá no aterro sanitário Tentando arrumar O problema Quer dizer Que deixaram acontecer Quando não deviam Porque agora Os caminhões Os patrolas Os tratores Que deviam estar cuidando Das estradas E das obras públicas Estão lá enterrados Em montanhas de lixo Porque não houve A fiscalização correta Do município E aí ninguém fez O que devia ter feito Agora os caminhões Que deviam estar Cuidando das estradas Do interior Que estão Nesta época do inverno Esburacada E muitas delas Intransitáveis Estão aí recolhendo lixo Com funcionários da prefeitura Quando Tem uma empresa Sendo paga Para fazer isso É Fica essa dúvida Na cabeça das pessoas E infelizmente Houve Uma tentativa De se fazer A população Entender Que esse era Um problema antigo Que era um problema De 2007 O que Já disse Não corresponde A realidade dos fatos Esta empresa Nova Era Ela foi Contratada Em 2007 Pelo município De Erechim Para fazer esse trabalho De coleta Nas ruas E de gestão Do aterro sanitário E esta empresa Fez bem O trabalho dela Nós precisamos reconhecer Por que Esta empresa Fez bem 2007 2008 2009 Que é o primeiro ano Do atual Prefeito Da atual Equipe administrativa Esta empresa Trabalhava bem Esta empresa Começou a deixar De vazer Com qualidade O seu serviço A partir do ano De 2010 O ano passado E aí foi se deteriorando A empresa A empresa foi deixando A empresa foi deixando De fazer de forma correta O município Não exigiu Da empresa Que fizesse Não fiscalizou E aí que está A responsabilidade Do município A responsabilidade Do município É a omissão Na fiscalização Do contrato O município Tem obrigação De controlar E fiscalizar o contrato E a empresa Foi deixando De fazer o serviço Com qualidade E você Gleison Lembra E os telespectadores Lembram Do ano passado O serviço Foi piorando Fui piorando Quando chegou No final do ano passado No Natal Ano novo No mês de dezembro Foi um caos total Você lembra disso? E aí muitas reuniões E muitas promessas E vamos ver E vamos melhorar E aí o secretário Do meio ambiente Anterior O secretário Do meio ambiente Senhor Francisco Pinto Pediu demissão E saiu Da secretaria E pediu demissão E saiu Da secretaria E aí Eu tenho certeza Que seria um motivo Para uma bela entrevista Sua aqui Com esse senhor Que é um engenheiro Capacitado Um homem que conhece Essas questões ambientais De perguntar a ele Por que é que ele Se demitiu da secretaria Mas eu posso até Lhe dizer Um palpite que tem Demitiu-se da secretaria Pela sua desolação Pelo seu Pela Por ter ficado Desiludido Com as formas Como A administração pública Fazia A gestão Dessa empresa de lixo E o assunto Foi piorando Foi piorando Foi piorando Entramos em 2011 Este ano Não melhorou nada Se perdeu Um tempo enorme Discutindo Vamos botar container Não vamos botar container Vamos mudar tudo Não vamos mudar nada O tempo foi passando A situação Foi piorando A tal ponto Que nós chegamos agora Aonde chegamos Isso tudo por que Isso tudo por que Faltou Posicionamento Administrativo Por parte de quem Tinha que ter Feito o controle Deste contrato E deste serviço Que é um serviço De prioridade pública É um serviço Que envolve Saúde pública Que envolve Muito dinheiro Meio ambiente Meio ambiente Enfim E que infelizmente Foi relegado Muito bem E a questão é Foi relegado Por que? Por que é que você Demorou tanto? Pergunta que tem Que ser feita Aos gestores Aos administradores Do município de Erechim Ora Você estava ruim Há tanto tempo Por que é que você Demorou tanto tempo Para tomar uma atitude? Haveriam outros Interesses? Fica a pergunta Para você Telespectador Nós vamos fazer Um rápido intervalo Estamos recebendo Câmara a entrevista De hoje O vereador José Rodolfo Mantovani E logo depois Dos intervalos institucionais Aqui da TV Câmara Você acompanha Mais uma rodada De entrevista Com o vereador Mantovani Já voltamos Se você encontrou Ou perdeu documentos Procure o setor De achados e perdidos Do Balcão da Cidadania Da Câmara Municipal De Vereadores Lá você poderá Efetuar a entrega Ou retirada Da documentação O Balcão da Cidadania Funciona De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Ao meio-dia E da uma e meia À cinco e meia Da tarde O município de Erechim Possui cerca de 100 mil habitantes Cidade de avenidas Largas E belas praças E é pra você Que a TV Câmara Estará levando Muita cultura Informação E entretenimento Poder Legislativo De Erechim Sempre atuante E presente Na sua vida Tão importante Quanto ser democrática Uma Câmara De Vereadores Deve ser transparente E atuante É assim Que a Câmara De Vereadores De Erechim Trabalha Unindo ideias E construindo soluções Soluções Que refletem Na vida De cada Erechimense E que tornam A nossa cidade Única de viver Câmara de Vereadores De Erechim Sempre atuante E presente Na sua vida Estamos de volta Com o programa Câmara Entrevista E olha Hoje estamos Recebendo aqui No estúdio Da TV Câmara O vereador José Rodolfo Mantovani No primeiro bloco Nós conversamos Muito sobre a questão Do lixo Do município de Erechim O vereador Fazendo mais uma vez Diversos alertas Sobre a situação Em especial Do aterro sanitário Enfim Da coleta Do lixo Como um todo Agora Nós entramos Na segunda parte Do Câmara Entrevista Vereador Mantovani Vamos entrar Num assunto Que também Tem gerado Muito debate Polêmica O senhor Tem feito Diversas Constatações Que é trânsito Inclusive Eu tive a oportunidade De ter O acesso A um pedido De informação De sua autoria Na área do trânsito O que trata Esse seu pedido Vereador Nós vamos Estamos colocando Nessa semana Um pedido de informação A respeito De questões De trânsito Que vai a discussão E votação Na sessão De segunda-feira Próxima E que eu espero Ver aprovado O que é que estou pedindo Eu estou pedindo A cópia Do processo Licitatório Eu estou pedindo A cópia Do processo Licitatório Que contratou A empresa A GKF Que é uma empresa De consultoria Da cidade De Curitiba Que foi contratado Contratado Pelo município De Erechim Para fazer um estudo Sobre questões Ligadas ao trânsito Do nosso município E eu estou Protocolando Esse pedido E quero a cópia Desse processo Licitatório Porque esta empresa Está sendo Contratada Na modalidade Da inexigibilidade De licitação Ou seja Não foi Oferecida A oportunidade De disputa Entre empresas Que a inexigibilidade É uma forma Do município Contratar Por conta De que esta empresa Ela teria Notório Conhecimento Na área Do trânsito Enfim E teria A única Ou poderia Ou seria Eventualmente A única empresa No Brasil Em condições De fazer Um projeto De viabilidade De trânsito Aqui no nosso município O senhor acredita Só tem ela? É Eu quero ter acesso Aos documentos Que deram Consistência A essa contratação Porque a inexigibilidade De licitação É uma modalidade Permitida pela lei E ela é utilizada Para a contratação De serviços De empresas Ou de pessoas Quando a Disputa Quando a viabilidade De disputa Fica impedida Em razão De determinadas Condições técnicas Para que as pessoas Que nos assistem Entendam isso Eu vou tentar Dar um exemplo Quando é que Para você fazer Uma contratação Por inexigibilidade É preciso Ficar Muito bem Caracterizado De que somente Aquela empresa Ou aquela pessoa Dispunha De conhecimentos Técnicos Dispunha De conhecimentos Científicos Para fazer Aquele determinado Trabalho E isso É muito difícil De comprovar É muito difícil De você deixar Consubstanciado Dentro de um processo Porque O notório Saber Que é De uma forma Muito Genérica Alguém que detém Como já disse Uma tecnologia Única Um conhecimento Único Não é algo Fácil de ser Comprovado Principalmente Numa questão Que envolve Planejamento Viário Será que Só existiria Esta empresa No Brasil Em condições De fazer Um planejamento De trânsito No município De Erechim Será que Só tem esta Será que Não existem Universidades Com condições Técnicas De fazer Um planejamento De trânsito A nível de Brasil A nível de Brasil Só existe Esta empresa Então quando Você usa A inigibilidade De licitação Para contratar Alguém Tu tem que Deixar lá No processo Provado De que Esta empresa É singular Que esta empresa É única Que esta empresa Ela Por ser única É singular E que não Haveria Nenhuma possibilidade De se abrir Um processo Licitatório Aberta A participação De outras Empresas Ou até mesmo De outras Universidades Por conta De que Como já Diste Esta empresa Detém Alta tecnologia Alto conhecimento E ela Só ela Detém Este conhecimento E esta tecnologia E por isso Só ela Só esta empresa Pode resolver O problema Que está sendo Contratado Para ser Solucionado E Isso Evidentemente É um custo Né E as informações Que nós temos Recebidas Dão conta De que O município Teria contratado Então Esta empresa A AGKF Né Do município De Curitiba A um preço De 150 mil reais Por este projeto De trânsito Aqui no município De Erechim Como vereador Eleito Para cuidar Dos interesses Do município E Confesso Que tenho Uma Uma Um cuidado Muito especial Nas questões Ligadas A contratação Tenho um cuidado Muito especial Nas questões Ligadas A licitação É uma área Que eu conheço Né Pela experiência Que tenho Na gestão Pública E também Pelos estudos Que faço A respeito Do assunto Esta questão De licitações Contratações É uma área Em que eu Tenho Algum domínio Pela experiência Da vida E pelo estudo Que faço Delas E gosto De trabalhar Nesta área E é uma área Muito complicada Nas administrações Públicas Porque nessas Questões De licitações De contratações É que acontecem Os grandes problemas Da gestão Pública É ali É ali Que se faz É E se criam Os grandes Nós Para resolver Depois É nas licitações E nas contratações Que se criam Os caminhos Para depois Os eventuais Desmandos Para depois As eventuais Muitas vezes Falcatruas Que acabam Sendo noticiadas Pelos meios De comunicação Do nosso país Intensamente E frequentemente Eu lhe pergunto Quando a prefeitura Trancou Vamos dizer assim O entorno Em especial Da Praça da Bandeira E aí Abriu algumas O senhor também se manifestou Contrariamente E aí Algumas pessoas Não Vereador Aguarde mais um pouco Para ver como é Que vai se comportar Então passados Alguns meses O senhor Mudou A sua opinião Em relação A essas medidas Que a prefeitura Acabou adotando De forma alguma Eu não só Não mudei A minha opinião Como reforçou Como reforcei Porque veja bem Nós Erexim Tem Tido Umas iniciativas Umas atitudes De sui generis Me parece que Só acontece aqui Nós estamos Às vezes eu tenho a impressão Que nós queremos Reinventar a roda E queremos Dificultar o que é simples E queremos Fazer De uma forma Simples demais O que precisa Ser melhor estudado E o caso Do trânsito Em Erexim É um caso Sui generis Ora Veja bem No início Desse ano Nós sofremos Várias interferências No trânsito Na nossa cidade Determinadas ruas Foram abertas Ao tráfego Outras foram Trancadas Outras foram Modificadas Retornos foram Reduzidos Outros foram Ampliados Enfim Nós tivemos Uma série De modificações Mas a principal Das modificações A que causou Mais desagrado A comunidade De Erexim Foi O trancamento Do entorno Da praça Do entorno Da praça Da bandeira O trancamento A interrupção Do trânsito De forma parcial Ali no entorno Da praça Da bandeira Ora Isso foi No meu modo De ver De uma Uma atitude De uma De uma De uma Simplicidade Tão Grande Que chega A ser Ingênuo Porque veja bem Nós tínhamos Um problema De trânsito No entorno Da praça Da bandeira Tínhamos Em determinadas Horas do dia Nós tínhamos Ali algum Congestionamento Se é que podemos Chamar de congestionamento Entre onze e meia E meio dia Nós tínhamos Problema ali Demorava-se Para passar No início Da tarde Nós tínhamos Problema ali E no início Da noite Também Nós tínhamos Problema ali Na praça Da bandeira Em três momentos Pontuais E eram problemas De quinze Vinte minutos Meia hora E depois Não se tinha Mais problema ali Então nós tínhamos Um problema pontual Ali que precisava Ser resolvido Como é que se fez Para resolver? Tranca tudo Tranca a rua Que daí não tem Mais problema De fato Eu costumo dizer Para as pessoas Que estão nos ouvindo Entender de uma forma Muito simples Assim Lá na rua Onde o senhor mora Está cheio de buraco Uma buraqueira incrível Todo mundo está reclamando Que a rua tem buraco Aí o que é que se faz Para resolver o problema? Tranca a rua Aí ninguém mais passa Na rua E ninguém mais vê Que tem buraco Ora O que se fez No entorno Da praça Da bandeira É É É inexplicável Para resolver Um problema Que nós tínhamos ali Pontual De em torno De meia hora Ao meio dia Mais o início Da tarde Mais a noite Meia hora A cada um Desses períodos Se trancou a praça O que é que aconteceu Com o trancamento da praça O problema que nós tínhamos Na praça Desapareceu Jornalista Gleison Lima Acho que ele Me parece que ele só Foi transferido Não sei O problema que nós tínhamos Na praça Foi para outro lugar É óbvio Porque nós não criamos Uma solução Nós só tiramos ele dali Tiramos ele da praça Da bandeira E colocamos ele Em outros pontos da cidade Então hoje Se você vai lá Naquela rótula Do José Bonifácio Para passar Não tem mais jeito Se você vai na rótula Aqui da rua Itália É um inferno Se você vai aqui Embaixo na avenida 7 de setembro Com a rua Bahia A rua Paraná É acidentes de trânsito Todos os dias Por quê? Porque se promoveu Uma modificação Do trânsito Sem levar-se em conta Os princípios técnicos Necessários E na época Eu fiz essa reclamação Na época Eu fiz essa observação Que nós estávamos Fazendo interferências No trânsito Do nosso município De forma Experimental De forma Entendeu? Tenta e vamos ver O que acontece Se não dá certo Nós mudamos E não de forma técnica De uma forma pensada Tanto eu reclamei Tanto nós Fizemos uma audiência pública A respeito disso Que me parece Que agora O município de Erechim Resolveu então Contratar uma assessoria técnica Para resolver o problema Que eles criaram Vão pagar 150 mil reais Para resolver esse problema E eu espero Que o estudo Seja então De uma forma mais ampla O que é bom Nós precisamos Da assessoria técnica O problema É a forma Que contrataram A empresa E o valor Que vão pagar Pelo tal do projeto Então Me parece Que coisas simples Telespectador Que poderiam ser Resolvidas De uma forma Mais tranquila Se houvesse Um planejamento Prévio adequado Acabam se transformando Em grandes problemas E que para serem Solucionados Exigem investimentos Públicos De dinheiro público A prefeitura Tem que pagar Ora Se a prefeitura Tem que pagar Ela paga Com o dinheiro De quem? Ela paga Com o dinheiro Com o seu dinheiro Com os seus impostos Com as suas contribuições Ao município de Erechim Porque o dinheiro Que a prefeitura Usa para pagar Para corrigir Estas questões Todas que são Criadas Que são produzidas Por falta De um planejamento Adequado De falta De um planejamento Prévio adequado Elas custam dinheiro E esse dinheiro Quem paga Somos nós Somos os contribuídos Do município de Erechim É dinheiro público Que está sendo gasto Aonde não precisaria Ser gasto Esse dinheiro Poderia ter sido gasto Poderia estar sendo investido Em outras áreas Poderia estar sendo investido Em outros setores Do interesse Do município de Erechim Então essas coisas Me revoltam Me revoltam Porque Não é por falta De aviso Nós temos feito O nosso papel De fiscalizar As ações do governo Mas também Contribuir Nós temos contribuído Previamente Temos alertado Olha isso não vai dar E aqui tem um erro Não Insistem em fazer E aí logo ali na frente Nós temos então As consequências De corrigir este erro E isto custa muito caro Vou lhe dar mais um exemplo Para que a comunidade de Erechim Tenha clareza Nós estamos agora Hoje Neste dia Eu sei que a empresa Cop Que ganhou a licitação Para a instalação Dos pardais Das lombadas E dos furões Em Erechim Está retirando Alguns desses equipamentos Que foram colocados Aqui na cidade Veja bem E é importante Que se diga Para a população Para refrescar A memória da população Você sabe Gleison Quantos pardais Lombadas E furões Seriam instalados Aqui em Erechim 132 132 Telespectador O município de Erechim Estava instalando Com esta empresa Cop 132 pontos De fiscalização E imposição De multa 132 pontos Seria parte Desses 132 equipamentos Seriam lombadas Parte os furões E parte os pardais Ora Erechim Precisa ter 132 pontos De controle De trânsito Para imposição De multa Aos motoristas Os senhores Acham razoável 132 pontos Vou lhe dar um exemplo Blumenau Tem 300 mil habitantes E 200 mil veículos E tem em torno De 65 a 70 pontos De controle Para você ter uma ideia Então Havia razoabilidade Nisso? Não É um projeto Que foi posto Que foi imposto A comunidade de Erechim De uma forma técnica Os senhores acham Que houve um estudo Técnico Correto Para definir Que Erechim Precisa de 132 pontos De fiscalização E imposição De multa Evidentemente Que não São trabalhos Empíricos Feitos por pessoas Que não tem competência Para tal E visando Outros interesses Esta é que é a realidade Porque Este contrato Com esta empresa COP Que agora Vai ser discutido Na justiça E que vai gerar Pode ter certeza Cidadão erechinense Uma indenização A empresa Por conta do rompimento Do contrato Pela prefeitura Não tenha dúvida Mas ele foi rompido Afinal por que? Porque houve uma matéria A nível nacional Exatamente Ele foi rescindido Unilateralmente Por um ato Da administração Pública de Erechim Por conta De uma matéria Vinculada Divulgada Na mídia nacional Envolvendo o nome Dessa empresa E agora O senhor acha Que essa empresa Vai deixar por isto? Este contrato De instalar 132 pontos De fiscalização Aqui no nosso município Teria um custo Evidentemente Porque de graça Ninguém faz nada O senhor sabe Quanto é que custaria O aluguel Deste 132 equipamentos Para o município de Erechim? 400 mil reais 377 mil reais Por mês É o valor do aluguel Que seria pago Pelo município de Erechim A esta empresa Pelo pagamento Desses 132 pontos De fiscalização Tá, mas então Não ia ser de graça Evidentemente que não Amigo Gleison Um telespectador Nada acontece Por acaso E de graça Nada existe Alguém sempre Paga a conta E este contrato Para finalizar Para finalizar Teria duração De 4 anos Certo? Então eu gostaria Que o telespectador Que o telespectador Fizesse a conta Se custa 377 mil Por mês 4 anos Quanto é que seria O valor total Do contrato De aluguel O pagamento O contrato 377 mil Mês Vezes 4 anos 48 meses 377 mil Vezes 48 meses É igual A 18 milhões De reais Telespectador Erexinense Que assiste Este programa Agora Este é o preço Que Erexin Iria pagar Em 4 anos De aluguel A empresa Cop Desses 132 pontos De fiscalização Aqui no nosso município 377 mil Por mês Vezes 48 meses Que é 4 anos Igual A 18 milhões De reais Recursos públicos Que seriam destinados Ao pagamento De aluguel Dos equipamentos Aqui instalados Eu pergunto ao senhor Pergunto a você Pergunto às pessoas Que pensam Há razoabilidade Nisso? É razoável Isto? Ou aí nós temos No mínimo Um ato De Descaso De um certo Modo De descaso Ou De até Falta De coerência E razoabilidade Na administração Fica a pergunta Para você Então Telespectador Que está Acompanhando Essa entrevista Vereador Mantovani Muito obrigado Pela sua participação Parabéns Pelo seu trabalho Em especial Esse trabalho De fiscalização Que é uma das Principais Atribuições De um vereador É a principal Atribuição De um vereador Um vereador Existe para isso Às vezes as pessoas Me perguntam Mas por que É que existe o vereador O vereador Foi criado A figura do vereador Ela foi criada Para isso Na constituição brasileira No seu artigo 31 Está elencada As atribuições Do vereador Fiscalizar Os atos Do governo O vereador Existe Para isto Agora Ele pode fazer Outras coisas Claro que sim Ele pode propor Pode Enfim Propor projetos Propor soluções Evidentemente Mas A função De um vereador É fiscalizar Os atos Do poder executivo E para fazer isso Ele deve ter isenção Um vereador Para poder fiscalizar Os atos Do prefeito E da equipe administrativa Do município Ele não pode ter O rabo preso Ele não pode ter Cabos eleitorais Trabalhando na prefeitura Ele não pode Depender de favores Do prefeito Ele tem que estar Isento De tudo Ele não pode ter Dependência Do prefeito Dos favores políticos Do prefeito Da sua equipe de governo Para poder fazer Uma fiscalização Porque quem tem Dependência É dependente Você para poder Promover o teu trabalho Livremente De uma forma Clara e verdadeira Você precisa ter A independência A independência Se constrói Com atitudes Com atos E também Com a postura Política adequada As condições Que nós vivemos Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado Sempre que convidado Nós estaremos aqui Conversando com vocês E também em especial Com a população Obrigado Vereador Esse foi o vereador José Rodolfo Mantovani Participando de mais Uma edição do programa Câmara Entrevista Queremos agradecer Também a você Telespectador e internauta Que nos acompanhou Nesse momento Obrigado pela sua preferência Pela sua audiência Lembrando que você pode Mandar as suas perguntas Através das redes sociais Ou também Através do nosso e-mail tvcâmara Arroba Câmaraerechim.rs .gov.br Quer saber mais Sobre a TV Câmara Acesse o nosso site www.câmaraerechim.rs.gov.br Lá na seção de vídeos Você acompanha Todo o material Que é produzido Aqui na TV Canal Hoje ficamos por aqui Grande abraço Até o próximo